Nunca vi, nem haverá um amor igual ao Teu. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus. Incomparável é, inexplicável é o Seu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao Teu. Amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Amor de Deus, que amor é esse? Amor de Deus, que amor é esse? Como Ele nos ama. Como Ele nos ama. Amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador, são amor de Deus. Amor que eu desconheço, que pago um alto preço, por nos amar. Amor de Deus, que pago um alto preço, por nos amar. Amor de Deus, que pago um alto preço, por nos amar. Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim Mas me ama mesmo assim Amor intencional Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim Mas me ama mesmo assim Amor intencional Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Amor de Deus Que amor é esse? Oh, eu nunca vi Que amor é esse? Oh, eu nunca vi Sabes tudo de mim Que amor é esse? Que amor é esse? Amor intencional Amor intencional Amor de Deus Amor intencional Amor intencional Amor intencional Amor intencional Legenda Adriana Zanotto